Cara, sentimento muito esquisito pra hoje, assim, desânimo total, desânimo total. Já vou... Como é que é? Tem uma coroa de flores. Ai, Jesus, parece que a gente tá indo pra Bate, cara, pelo amor de Deus. Vamos, Grêmio! É assim sempre, Grêmio, sempre, sempre assim, com garra, com vontade, com raça, com amor, essa camiseta, brigando por um prato de comida. Vamos, Grêmio, vamos! E aí, gurusadinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui na QE ainda, agora quase seis e meia. Gabriel tá ali também. Daqui a pouco mais a gente tá partindo pra arena, tamo esperando o bagaça. E, por enquanto, eu tô vendo aqui o jogo do Bahia contra o Galo, por enquanto, 0x0 na Fonte Nova. Cara, sentimento muito esquisito pra hoje, assim, desânimo total, desânimo total. A gente tava conversando hoje aqui, conversando com o Gabriel e tal, cara, com o Grêmio... É surreal, né? Nem pra motivar o seu torcedor pra ir ao estádio, o Grêmio precisa vencer as três últimas partidas. Parece que já tirou a toalha mesmo, assim, sabe? Porque fez uma promoção de ingressos, que o ingresso mais barato pra não sócio é 50 reais. Tá, tudo bem, pra sócio tem ali a 20 reais. Mas tinha que fazer mais ou menos o que o Bahia fez, por exemplo, né? De botar ingressos a 10 reais, 25 reais e tentar lotar pra que o torcedor compareça e faça a sua parte. Até onde eu vi ali só 4 mil ingressos. Quase, quase, quase como no Bahia. 4 mil ingressos foram vendidos pra hoje, então... Sei lá, a expectativa é de, sei lá, no máximo estourando 10 mil torcedores do Grêmio hoje na arena. E olha lá, olha lá mesmo. Que o sócio, por exemplo, eu, como não tenho check-in, eu só levo a minha carteirinha. Mas o desânimo é... É absurdo, assim. A gente vai pra fazer a nossa parte, né? Pra estar com o clube, pra estar com a instituição. Com essa camisa. Mas expectativa, assim... Difícil ter alguma expectativa positiva. Digo pra vocês que... Eu só pego com as esperanças quando não tiver mais nenhum porcento de chance. Embora eu ache que é uma situação muito difícil. Mas enfim, vou fazer a nossa parte. Né, Gabriel? É isso. É o clima do Lampora, é o clima pesado, mas a nossa parte a gente vai fazer. Eu vou estar lá, quem é que vai estar lá, a nossa parte a gente faz. A gente não abandona o clube. É por isso aqui, não é por eles. E aí é o seguinte, até o fim e até depois do fim. Essa que é a verdade. E aí hoje, né, diferente dos últimos jogos, finalmente vou poder estar com a minha camiseta. O torcedor voltou. Não vamos estar como imprensa. Né, vão estar na arquibancada. Isso pelo menos me dá um alívio, que pelo menos gritar eu vou poder. Vou poder botar pra fora a minha angústia, sabe? Então, vamos estar na arquibancada, naquele mesmo lugarzinho de sempre. Vocês vão com a gente. E hoje eu não vou fazer a fezinha na KTO. Não vou fazer a fezinha na KTO porque, cara, é superstição mesmo, sabe? Tenho feito nas últimas vezes, aí não deu certo. Vou experimentar algo novo hoje. Mas, lembrando que tem promo coach lá na KTO, usando o cupom LIVETRICOLOR. Vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito. Agradecer o gremiço historiador também que tá com a gente. Vamos fazer conteúdo pro Quai. E agradecer também a NWB que tá sempre com a gente aí em todos esses conteúdos dessa série. Tamo junto. Vamos lá. Vamos pra arena. Seja o que Deus quiser. Como é que é? Pegar uma coroa de flores. Ai, Jesus. Parece que a gente tá indo pro Abate, cara. Pelo amor de Deus. Olha, bagaço já tá na área aí. Tamo aí, tamo aí. Super empolgados. Gabriel ali atrás. Bagaço. Saiu a escalação. O que que vamos? É a mesma que a gente falou ontem no resenha. Gabriel, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Diogo, Barbosa. Lucas Silva, Thiago Santos. Douglas Costa, Ferreira, Campaz e Diego Souza na frente ao invés do Borja. O que que acha? Não, é esperar cair do céu a solução. Porque de campo tá difícil. Mas vamos aí, vamos apoiar. Vamos lá, fazer a nossa parte até o fim. Vou desligar aqui que eu vou dirigir. Aqui, ó. A motorista da rodada aqui, ó. Enquanto o do outro vai tomando a Abraminha. É a Abraminha? É. Então, pra mostrar. Se é a Abraminha, é pra mostrar. Se é a Abraminha, é pra mostrar. Eu não sabia se podia mostrar. Mas é a Abramosa. A Abramosa, a bagaça vai tomando a Abramosa junto com o Gabriel. Bora, vamos lá. Bom, tamo chegando em cima do laço aqui na Arena. Agora... É pra lá, mãe. Que horas são agora, Jesus? Lá. É o IN. 20 para as 8. A gente recebe a informação de que o Bahia abriu 2x0 no Galo. E aí o Galo virou pra 3x2. Que loucura, né, gurizada? Cagaram pra mim. É isso aí. Que loucura. Que loucura. Que loucura. A gente tá correndo aqui pra chegar direitinho. Já tem gente lá dentro fazendo tumulto. Deve estar acabando o aquecimento, algo do tipo. Então, vamos lá. Resultado Paralelo ajudou hoje. Eu vou de elevador, viu? Tem ninguém cuidando hoje aqui. Bagazos tá mancando. Gabriel também. Meus dois baforidas. Então, vamos de elevador. Popeiro! Elevador Popeiro. Elevador querido. Geral está contigo. Sentiu, 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 sentiu. Elevador é Popeiro. Elevador mundial. Vamos, Grêmio! Começa o jogo na arena. Vamos, Grêmio! Hoje eu vim te apoiar! Vai! Vai, Diego! Cara, o Kahneman é sensacional. Se eu pudesse, eu fazia um contrato vitalício com o Kahneman. Porque, cara, a vontade desse louco, a entrega desse louco, é surreal esse Grêmio maravilhoso. Não merece de jeito nenhum a situação que o Grêmio tá. Vai, 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 vai! Não. 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 Não é possível. Não é possível. A funda dessa merda, dessa bola, velho! É surreal! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Vá! 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 Vá, caralho! Vá, vamo, Grêmio! Vá! Vamo! Se redimir o caralho! Vamo! Vamo! Vem te perrar! Tinha tecido de cabeça pra lhe fazer! Vamos, 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 que foi Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão Para te ver ganhar Vamos, Grêmio! Trinta e dois quase minutos do primeiro tempo O Grêmio tá jogando direitinho O Grêmio tá conseguindo se fechar direitinho Não sofreu riscos até agora E criou pelo menos duas oportunidades de gol Uma, o Thiago Santos perdeu na cara do gol E outra ele fez de cabeça E, cara, por enquanto a postura do Grêmio Tá me agradando bastante Porque tão lutando por bola mesmo Tão brigando por bola, é assim que tem que ser Vamos fazer a nossa parte aqui Seja o que Deus quiser Ei, juiz! Ei, juiz! Olha, que juizinho Que juizinho! Dois minutos já cresce Dois minutos já cresce Dois minutos já cresce criamos uma oportunidade com o Thiago Santos, ele perdeu, não sei como, mas perdeu, mas depois ele recuperou e por enquanto está fazendo uma boa partida, deixando tudo dentro de campo aí para tentar ajudar aqui na defesa, o que tu achou no primeiro tempo? Cara, foi bem o Grêmio, a gente está aqui em pontos, nós somos pontos, mas a gente está fazendo aqui a nossa parte, e eu acho que o time dentro de campo também está fazendo essa parte, está ocupando bem os espaços, está produzindo bem, terminamos 1 a 0 na frente, cara, isso é muito importante para o resultado do jogo. Muito, muito importante. Olha lá, aquele fiozinho de esperança. Tá, vamos agarrar aí até o final. Vamos! Estou passando, Alvulha? Vamos! Vai, Ferreira, vai, Ferreira, vamos! 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 Vamos, vamos, Ferreira, vamos, vamos, vamos! Caralho! Vamos! Vamos, 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 tricolor! Vamos! Tricolor! Vamos! Vamos, vamos, tricolor! Ah! Grêmio, grêmio, grêmio! La, 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 la É um grande, é um grande. Tu é a alegria do meu coração Sabe, é o sentimento Que o que nós queremos É o campeão Grêmio, eu te dou a vida Tu é a alegria do meu coração Sabe, é o sentimento Que o que nós queremos É ser campeão Vamos Grêmio! Mais um, mais um, mais um Quase mais um, cara Quase mais um Vamos Grêmio Quando vocês acham que nós queremos Grêmio, eu te dou a vida Jesus, amor E o meu coração E dale, 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 psicólogos Tu vai vencer, é duco que o Gugia E dale, 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 psicólogos E dale, 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 psicólogos Tu vai vencer, é duco que o Gugia Chegou poinha, te põe! Chegou poinha, te põe! Pei, te põe! Coisa linda! Caralho, eu não fosse que nem filmar o gol, cara! Puta que barilho! Vamos! Gremio! Trincor! Vamos, vamos, vamos! Gremio! 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 Vamos, Gremio! Vamos, Gremio! É assim sempre, Gremio! E sempre, sempre assim, com garra, com vontade, caralho, com raça. Amor, essa camiseta, porra, brigando por um prato de comida. Vamos, Grêmio, vamos, vamos, Jeromel, vamos, Jeromel. O Jeromel, o Jeromel, o Jeromel, o Jeromel. Tamo vivo, Gabriel, tamo vivo, Gabriel, tamo vivo, Gabriel. A torcida protestando contra o presidente, tem que protestar. De pulso ainda pulsa, caralho, Grêmio. Que jogo de caráter que o Grêmio fez aqui, hoje na arena. Bagácia, valeu a pena ter vindo. Meu Deus do céu, cara, indiferente do que vai acontecer daqui pra frente, é lutar até o final. Muita força, com muita garra. Dá no Grêmio! É as gurinha, porra! Vamos, porra, até o fim, caralho! Até o fim! Até o fim, porra, até o fim! Até o fim, jogo digno do Grêmio, né? Cara, indiferente do que vai acontecer daqui pra frente, é esse o espírito, é lutar até o final. Hoje, 3x0, duas bolas na trave, jogando o Grêmio com alma, com luta, com raça. Tem que ser assim sempre, hoje foi, e tem que ser assim até o final. Gabriel. Cara, é isso que a gente pede há muito tempo. Há muito tempo a gente pede isso à vontade, infelizmente veio nas três últimas rodadas. Mas a gente tá vivo pra caramba ainda, cara. A gente tá vivo, tem mais duas guerras ainda. A gente tá vivo, cara, a gente vai fazer nossa parte, vai acreditar. Se o Grêmio jogar assim, dá. Dá pra acreditar. Se o Grêmio jogar assim, dá pra acreditar. Prisada, é isso. O pulso ainda pulsa, vamos até o fim. Se jogar assim, caralho, a gente tenta, a gente ainda tem esperança, a gente ainda tem chance. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que a gente tá chegando a 40 mil inscritos. Tamo junto. Obrigado, NWB, obrigado, Quai, obrigado, KTO, obrigado, gremista historiador, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Vamos! Tchau, tchau, tchau.